Olá, bom dia, eu sou a professora Diná, sou educadora física, eu trabalho na Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí. Gente, bora para mais uma aula, nosso projeto Movimento a Jacareí, é uma aula onde todo mundo pode participar, ok? Conto com vocês, vamos começar? Vamos começar devagarzinho, dá uma alongadinha lá em cima, vamos levantar do sofá, segurou lateral, segurou a frente, puxou, puxa atrás. Hoje vai esquentar hein pessoal, tá bem fácil hoje, boa, girou o tronco, dá uma soltadinha no joelho pra girar, boa, braço em cima, junto. Vai girar de novo o tronco, solta o joelho, ó, solta. Lateral! Isso aí, respira, movimenta a Jacareí, marcha, 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 bora lá, ó. Dá uma puxadinha. Dá uma puxadinha. Dá uma puxadinha. Um, dois, três, já, um, dois, três, dois, três, dois, três, virou, um, dois, três, repete. Bora! Puxou, trocou. Vai subir o joelho, um, dois, três, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, 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 repete. Um, dois, três, três, um, dois, três, mais um. Bora! Segura! Respira! Bora lá, bora lá, respira aí. Foi! Vai segurar de novo! Segura! Vai trocar de perna! Frente! 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 Segurou! Respira! Tem alguém aí, gente? Frente! Não desiste! Bora lá! Eu vou deslocar! Vou pra esquerda! Foi! Essa é a pausa! Força! Força! Segura! 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 Força! Puxa o ar pelo nariz E solta pela boca Marcha Vem joelho Foi 1, 2, 3 1, 2, 3 3 1, 2, 3 1, 2 Tá acabando Segurou Vai pro lado Sobe 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 É isso aí, galera Segura de novo Braço vai em cima Gostoso Respira Gente, movimenta jacaraí Gente, hoje foi muito bom Não esqueçam de beber água Bebam bastante líquido Não esqueçam de seguir nosso canal Youtube da TV Câmara Dá uma curtida lá Compartilhe nossas aulas Beijo e até a próxima aula Tchau Céu Tchau Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma